Vou te comer Chega naquela faixa da madrugada, de uma às quatro horas da manhã, o que eu vou fazer na internet? Eu vou fazer só sacanagem, cara. Entendeu? É a hora da liberação. É o que o filósofo Bataille, muito importante na França, falava isso. É a hora do desperdício, da liberação, da punheta, do espermatozoide, do gozo, entendeu? E nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo muito travesti, eu adoro travesti. Por que eu gosto de travesti? Porque eu gosto de ver pau, porra. Eu gosto de ver os diversos formatos de pau, entendeu? Os diversos formatos... Ai, que legal entrar nesse tema, porque eu me identifico muito com você, cara. E compreender o seguinte... E você acha que eu estou de sacanagem, porra? Não, eu não acho, não. Pois é, mas ninguém acha que eu estou de sacanagem, caralho. Isso eu te entendo, isso eu te entendo, porque eu falo para as pessoas que eu gosto muito... Eu sinto atração pela mulher trans, né? Pelo homem que busca o corpo da mulher e aí tem aquele... Tem o pau ali que me instiga, tá ligado? Porque é uma mão... Eu não sei explicar, mano. Eu estou tentando falar da forma mais respeitosa possível. Mas uma mão feminina que é do próprio... Que é da própria mulher trans, tocando no seu pau. Isso é muito lindo, cara. Isso é lindo, né? A minha ex-namorada me acordou chorando aos prantos, porque eu... Porque tinha no meu histórico do celular três vídeos pornô gay. Interessa pelo... Você já deu o cu? Já dei. É? Mais três vezes. Eu estou querendo dar o meu cu, eu juro. Não. Você acha que vale a experiência? De verdade, de coração. Não, dói muito, né? Dói muito. Dói mesmo, papo reto? É verdade. Agora, a minha fantasia é isso. O que me faz ficar às quatro, às duas, três, quatro da manhã... Tocando punheta. Até hoje você toca punheta? Até hoje. Isso aí é um vício que eu vou levar para o resto da minha vida. Caraca, impressionante. Se eu chegar aos 90 anos, eu vou continuar isso. Isso eu não abro mão. Sabe o que eu fico muito triste? É muito triste isso. Eu quero entender qual é a sensação de ter uma buceta. Você estava falando da questão do passivo também me atrai muito. Essa questão de ser passivo. Por isso que eu acho que eu vou dar meu cu, de verdade. E eu não estou brincando, não. Não, você deve dar, entendeu? Eu queria saber... Tipo assim, a experiência que tu teve, que eu quero muito ter... Existe um caminho para ficar menos doloroso? Ou você já foi logo no... Não. Tipo, tem que jogar um... Não. Tem que botar um dedinho ali, alguma coisa para... Não, mas ao mesmo tempo. Olha só, ao mesmo tempo. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. O povo grita, chuta à direita. Eu chuto e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. O técnico diz, chuta à esquerda. Eu chuto à direita e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. A bola sumiu. Eu chuto assim mesmo. E acerto. E acerto. Porra, do caralho. Eu gosto quando você ri. Olha o risinho bonitinho dele. Olha o risinho bonitinho dele. Porra, obrigado. Sabe o que eu queria fazer, mano? Meu sonho? Tacar-lhe um beijo na tua boca. Não, porque nós estamos com Covid. Não pode fazer isso. Por causa do Covid. Quando passar, tu taca-lhe um beijoca na minha boca? Não, eu gosto de travesti que tem um pau bem grande. Bem grande? É, porque justamente é o... Você vê, é o que eu falei. É aquele rostinho lindo, né? Aquela pele acústica, macia e tal, né? Então você vai entrando naquele mundo feminino, né? De repente ela tira a roupa e mostra um pau enorme. Você tá lá casado. É o que mais tem, né, meu irmão? Você tá casado com sua mulher, tá com seus filhos e escondidozinho você vai lá transar com travesti. Qual é o tamanho do teu pau, mais ou menos? Médio. Médio? Médio. Eu posso te falar com... Não, é pequeno. Não é pequeno. Mas também não é grande, como eu vejo de... Por aí? Por aí. Tá. Médio. O que houve, mano? Desculpa chegar atrasado. Você não vai descontar do meu salário, não? Vai precisar tomar um tapinha na cara, né, meu irmão? Dudu, chega aí. Vamos falar um pouquinho com o Dudu também. Dudu, chega aí, Dudu. Bota a máscara aí. Bota a máscara aí, Dudu. E aí? Tá feliz com esse papo, com a presença do Skylab? Muito feliz com o papo dele aí. Falou coisa séria mesmo. Tu é fã do cara? Sou fã dele mesmo. Canta uma música dele aí, então. Eu não sei cantar música dele. Como é que é a do... Caralho, eu amo essa música. Bota a dor de pássaro aí? Seu pau fica duro... Doutor, me explica. Por que é que, às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro? Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim, de repente, o meu pau fica duro. O meu pau fica duro, 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 o meu pau fica duro. Quando você compõe... Não deixa, não. Segura assim. Sky. Pinguim tem joelho, meu irmão? Nunca vou tomar no cu. Como que toma no cu? Só por viado. Não, nada a ver. Ah, não, não. Uh, tá falando merda aí. Tá falando merda aí já. Vamos estressar com você já, já. É foda, viu, Sky? Ai, desculpa. Tá aqui. O homem dá o cu porque ele quer. Que que foi? O homem dá o cu porque ele quer. E o que que tem? O que que tem que dá o cu? Eu não dou o meu. Eu não dou o meu. Não, mas se você... Mas se você desse o cu, teria algum problema? Não, problema... Você mudaria como pessoa? Não. Então qual é o problema de dar o cuzinho? Eu não gosto de dar o cu. Nunca experimentou, caralho? Ah. Deixa eu comer teu cu? Ah. Não quero que ninguém come o meu cu. Meu cu só põe fila pra... Não vai de cadar, mas não. Uh... Por exemplo, de noite, eu gosto de ver pau. Sempre que acordo de manhã, procuro queijo. Tomo meu café e a mamãe me dá um beijo. Mas esta manhã não encontrei alguém comeu. Se pega o safado, ele vai virar comida de tubarão. Jerry pegou meu queijo. Meu queijo! Vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo. Meu queijo! Vou fazê-lo andar na prancha de... Jerry... Eu gostei. Eu gostei, cara. Eu gostei. Essa é meio pirata, entendeu? Gostou mesmo, papo reto? Eu gostei. Legal, legal. Onde vocês estavam no 11 de nove de 2001? Eu estava pagando um boquete. Isso é sério. Coloquei na minha internet. É real isso. Jura? Eu jura. Estava pagando um boquete. E quando eu pago um boquete, eu fecho a porta, ligo a televisão bem alta, para os vizinhos não ouvirem. E aí estava pagando um boquete, né? Nesse momento, apareceu a cena da musiquinha do plantão da Globo. Aquela musiquinha, eu quero fazer uma música com aquela música. Eu quero fazer uma música com isso. Só que eu estava com um penteiro encravado na garganta. Não perca o próximo episódio, porque nós também não!